Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tenho dois assuntos pra falar com vocês. O passe de Elite de Julio, que é o próximo mês aí, já tá mais da metade do mês, então eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. E também o próximo Arma Royale aí do jogo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então galera, como vocês sabem, não foi vazada ainda muita coisa do passe. Na verdade não tem em si a informação oficial se o tema vai ser o Vini mesmo. Mas como tem vários itens nos arquivos, como esse que vocês estão vendo aí, que são banners e também fotos de perfil. Vocês podem ver aí, são três estilos. Sempre o passe tem vários banners e fotos de perfil, então é um grande intuito, um grande indicador que vai ser esse o tema do próximo passe. Então de itens relativos ao Vini, a gente além deles tem essa skin de Arma da P90, que o nome é o Vini. Que mais uma vez reforça aí o fato de poder ser o passe de Elite de Julio. Mas eu quero falar aqui um pouco com vocês sobre como seriam essas skins. Já que a Garena se pronunciou que ela vai tentar fazer menos skins de Armadura. Skins de Armadura são essas skins, tipo essa aí que tá na Gameplay de fundo. Que são dos soldados do Apocalipse, né? Dos cavaleiros do Apocalipse. E essas skins, no caso, elas são skins grandes e elas não combinam com nada mais. Então as skins de Viking podem ser que peguem esse lado aí mais igual ao Fortnite. Essa imagem que tá aí de fundo é do Fortnite. Onde vocês podem ver aí que é uma skin que não é tão de Armadura. Principalmente a Feminina. A Masculina ela já tem esse lado mais de Armadura. Que são essas skins aí grandonas que você não consegue combinar com nada. Você tem que usar o set completo. Então a Garena pode seguir dois caminhos. Ou o caminho de trazer um skin grande de Armadura ainda. Porque ela disse que vai começar a trazer nos próximos meses skins não tão de Armadura. Porque a galera pediu. Então ela quer seguir esse pedido da comunidade. Ou ela pode já nesse passe trazer sem nenhuma Armadura. Ou uma skin mais normal que combine com várias outras skins. Trazendo a skin do Viking. Algo como um peitoral. Ou algo nesse estilo de guerra. Mas não tanto como Armadura. Então comenta aí o que é que você acha. Se você prefere que seja um skin de Armadura. Ou um skin normal. Um skin de roupa que dê pra combinar com outras peças. Na minha opinião eu prefiro bem mais que seja skin de roupa. Porque é bem legal fazer as combinações. E Armadura não dá de jeito nenhum pra fazer nenhuma combinação. E eu acho isso aí meio chato no jogo. Mas resumindo é isso. A gente tem poucos itens do passe ainda. Mas se esse for o tema. Esses itens são confirmados para serem do passe. Temos aí a skin da P90. Tem também os banners. As fotos de perfil. Muito provavelmente na próxima atualização. Que tiver aquelas atualizações pequenas. De 8 megas. Vai ser inserido no jogo. Nos arquivos. Mais itens relativos ao passe. Porque a gente está no dia 18. E normalmente lá pro dia 21 ou 22. Normalmente vaza o passe completo. E assim que sair completo eu trago aqui pra vocês. Todos os itens para a gente estar analisando. Para a gente ver se é armadura ou não. Mas comenta aí se você acha que vai ser armadura. Ou se você acha que não vai ser. E o que você prefere no jogo. São skins de armadura ou skins normais. Eu creio que também. Esse passe. Ele possa ter uma ideia de transição. Entre esses dois temas. Mas eu acho que ainda é muita surpresa. E eu creio que logo logo. Vai estar inserido nos arquivos do jogo. Todas as informações desse passe. Já é dia 18. E atualmente não tem mais nada. Além dessas informações. No jogo no passe. Eu não trouxe ainda. O resto do passe. Porque realmente a Garena. Não colocou no jogo. E não tem como saber. Mas mudando de assunto agora. Tem a arma royale. Que vai estar chegando aí. E a próxima arma royale. Relativa a skin miséria. Que está agora no social royale. Então vai estar passando aí para vocês. De fundo. O trailer dessa arma royale. Que é a ump. E ela é lendária. Ela aparece no lobby. E ela tem kill field. É uma ump bem bonita. E é relativa. Combina com a skin miséria. Como vocês sabem. Toda skin do apocalipse. Teve uma arma para combinar com ela. E a skin miséria. Que foi a última que chegou aí no jogo. Não é diferente. Ela tem alguns atributos. Como vocês viram ali. Mais dano e tal. Mas esses atributos. Não costumam chegar ao nosso servidor. Infelizmente. A data aí está 19. Desse mês. De junho. Mas provavelmente possa chegar. Um pouco depois. Aqui no Brasil. Mas ela vai estar chegando aí. E vai estar completando a coleção. De skins. Dos cavaleiros. E das armas dele. Comentei quantos cavaleiros você conseguiu. E se você curtiu esse evento apocalipse. Que teve agora. A Garena deve estar divulgando. Em novos eventos. Para estar chegando ao jogo. Como vocês viram. Hoje de manhã teve um evento. Que só começa amanhã. Então amanhã eu trago informações para vocês. De como pegar os tokens desse evento. Que começa amanhã. Que é o evento lá. Que vai estar dando o cartão de sala personalizada. Vai estar dando ticket diamante. Muito mais de graça. Então não se esqueça de se inscrever. Para não perder esse vídeo de amanhã. E é nóis. Valeu. Valeu.